Ele vai nominar uns três jogadores, dois jogadores que estão jogando agora no campo. Quais são esses três jogadores? São muitos. O Messi, para mim, continua sendo um dos melhores do mundo. O Neymar, o Mbappé, o Salah, são muitos jogadores. Em cada campeonato de futebol no mundo sempre tem algum jogador de futebol. O Mbappé, a decisão dele, você já foi, já foi jogando no país. Ele agora, ele decidiu para ficar no país. Quando você ouviu o som, ele queria mesmo detalhe. Você falou que ele devia ir para o Real Madrid, ou ficou feliz que ele ficou no París? Eu fico feliz de ver meus amigos felizes, independente se é no Real Madrid, ou no París, ou onde sempre. Para mim, o que importa é ver meus amigos felizes. E eu estava feliz, eu fico feliz por ele. O Mbappé, o Mbappé, o Mbappé, o Mbappé, o Mbappé, o Mbappé. O Mohamed Salah. Ele está jogando agora no Liverpool. Já ele está terminando. O Favadate de Tadid, o Mbappé. Agora estou falando com ele para ficar. Se você vai dar uma resposta para ele, será que ele fica mesmo no Liverpool ou mudado do campo? É, a mesma resposta. Eu espero que ele seja feliz, independente do clube. O importante é que ele seja feliz. Ele fica feliz em que ele fique feliz, não é o mesmo que ele fique afim. E jogando também enquanto joga, porque para mais amantes do futebol, é importante que jogadores como ele, fizes, fazendo do futebol essa alegria que a gente é. Então a coisa mesmo que a gente sente fácil de fazer o golfeiro que não pode ser feliz. Você também tem uma fantasia que você está felizes. Se você�� você está felizes. Você achou que a coisa está felizes. Se você não quer que você tenha fico de um golfeiro, você está sempre felizes. Então é feliz, sempre a gente tenha fico de um golfeiro. Dele a felicidade, né, de conseguir aquele estilo de jogo. Nós fizes, né, outros jogadores têm uma característica de um jogador mais claro, Para mim sempre foi algo muito leve, muito de uma época e muita alegria, então aproveitei muito a durar de toda a minha carreira. O que você gosta mais dele? Fantástico. É um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar hoje. Um dos jogadores que eu gostaria de ter jogado juntos, e que ele possa continuar jogando nesse alto nível durante muitos anos, porque ele é um dos jogadores que leva alegria para a manhã do futebol. O que você quer falar para os jogadores de quem querem ser uma estrela, ou querem jogar, ou querem fazer uma coisa para a vida deles? Não, você dizia se os jovens que sonham em ser jogador de futebol é que tem que se dediquem muito, porque não é nada fácil, mas é uma profissão maravilhosa. Então, você tem isso que você jogador de futebol, que se dediquem muito, porque tem que se dediquem muito. Eu só agradecer o carinho de todos. Todos que estão aqui presentes, e também os demais que não estão aqui, que toda vez que eu venho do Egito, todas que me mandam mensagem, por isso, nas redes sociais. Então, agradecer o carinho e dizer que... Muito feliz de estar mais uma vez aqui, beijando. ... em Nanocontena, o Unida Trova Amoraleiros. Ronaldinho, muito obrigado. Ronaldinho, muito obrigado. Tentado, por favor, Mike. É um prazer. Foi muito obrigado. Muito obrigado. 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 Pode tomar uma foto com você? Vamos tirar uma foto. É um prazer. Um prazer. Ah, vamos assinar no futebol? Vamos assinar no futebol? Vamos assinar no futebol? Vamos assinar no futebol? Ok. A foto aqui. Sim. Eu tenho um... Sim. Ok. Nós queremos que você pegue. Eu? Não. Você? Não, eu não. Ok. É ele que faz. Eu não sei. É ele que faz. Eu não sei. Youtube, alguém. Se 거예요 de ir de cabelo. Onde vai fazer isso. Rolaldinho. Rolaldinho. É de regração, ele vai fazer isso no final. Tocando de Rolaldinho. Tocando de Rolaldinho. Tocando de Rolaldinho. Tocando de lestes. Tocando de Campo... Tocando de Campo... Tocando de Campo... Obrigado.